Oi, eu sou a Alexandra Gurgé, vocês estão no Alexandrismos e o vídeo de hoje é sobre a diferença de pressão estética e gordofobia. Bom dia, boa tarde, uma hora de hoje é a hora que vocês estão vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Ah, afinal de contas, Alexandra, qual é a diferença de pressão estética e gordofobia? Isso tem no meu livro, Pai, não se odiar, que logo menos vai estar em pré-venda ou já está em pré-venda, então você compra com o link aqui embaixo. A gente tem que entender o que é pressão estética. Pressão estética é a pressão que nós, né, mulheres, eu vou falar sempre mulheres, mas homens também sofrem, mas eu vou falar sempre no feminino, porque o meu canal é feminino, eu não sou mulher e é isso aí, foda-se. Nós, mulheres, sofremos para ser perfeitas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que fala de machismo versus pressão estética, como que a pressão estética nasce do machismo. Esse vídeo tem 14 minutos, explica tudo isso da pressão estética, eu vou resumir, então se você quer mais detalhes, você vai nesse vídeo que está muito bom, inclusive, obrigada. Eu falo, basicamente, que o machismo, ele é a raiz de todos os nossos problemas. A gente não sabe a origem do machismo, então como a gente não sabe a origem do machismo, a gente não sabe nada disso, a gente sabe que o machismo existe, e que vivemos numa sociedade capitalista, patriarcal e machista, o que que isso quer dizer? É uma sociedade que ele visa o lucro, né, faz as coisas do capitalismo, então visa o consumo, visa o lucro, e machista, ou seja, patriarcal, ou seja, o homem está no centro de tudo, a mulher é subjugada mesmo, os homens que fazem as leis, os homens que executam as leis, os homens que mandam a porra toda. E isso é uma coisa que eu estou falando desse jeito, mas é a realidade, tá, gente? Estou falando desse jeito para deixar um pouco mais leve para vocês, porque não é. E aí, a partir disso, vamos pensar, né? Está tudo nesse vídeo do machismo da pressão estética, mas vamos lá. Resumidamente, a partir do machismo, de tudo isso, nasce o homem, que é o ser que escolhe a mulher, é o homem que decide quem ele vai escolher, porque desde pequeno aprendemos que o homem é o provedor, o homem é o esperto, o homem aprende isso, masculinidade tóxica, o homem aprende isso. E a mulher aprende que ela tem que ser bonita, que ela tem que ser magra, que ela tem que ser menina, que ela tem que gostar de rosa, que ela tem que ser delicada, né? Feminilidade tóxica, talvez, também, pois é. E que ela tem que ser uma pessoa linda. E como é que é, né? O maior elogio para a mulher é que ela é linda. E o que é uma mulher, uma menina linda, né? Nessa fase da infância? É uma princesa. E a princesa é a menina que está esperando o príncipe encantado para se tornar uma princesa. A ideia é uma plebeia, ela se torna uma princesa se ela tiver um príncipe. E para você ser uma princesa, você tem que ser perfeita, você tem que ser linda, você tem que estar dentro daquele padrão que se espera. Esse é o inconsciente coletivo, tá, gente? É assim que o inconsciente coletivo age e pensa. E daí que a gente entende por que todas as mulheres sofrem uma pressão gigante para serem perfeitas, para serem princesas. Inclusive, a partir disso, nasce um monte de coisa, como a rivalidade feminina. Meu Deus, quem vai ficar com um príncipe? Mulheres são minhas inimigas porque elas podem roubar o meu homem. Isso vem desse inconsciente também. Então a mulher, ela tem essa pressão para ser perfeita, porque ela acha que ela tem que ser perfeita. Porque o homem, que é o príncipe, ele só adquire uma posse, ele só faz um casamento, que desde sempre era uma negociação, era uma transação. E depois entrou a igreja e se tornou um sacramento. Mas o casamento sempre foi uma transação. Então o príncipe, ele só adquire uma posse se ela tiver em perfeitas condições, se ela for digna de título de uma princesa. E isso é pressão estética. É a pressão da sociedade, de todo mundo, para que você seja perfeita. Para que você não tenha uma ruguinha, para que você não tenha uma dobrinha, nenhuma mancha, nenhuma celulite, nenhuma estria. Para que você seja perfeita, com o cabelo perfeito, com os olhos perfeitos. E o que é perfeição, né? Existe perfeição? Essa é a pergunta. Existe perfeição? As pessoas que estão dentro desse ideal de beleza, dentro desse padrão de beleza, elas estão insatisfeitas com os corpos delas. Apenas 4% das mulheres no mundo se sentem bonitas. Pesquisa da Unilever. 96% das mulheres no mundo se sentem feias. Sentimento, elas se sentem feias. Se sentem mal com a sua aparência. Insatisfeitas com o seu corpo. A gente questiona, então, o que é beleza, né? Beleza é um sentimento? Então a gente se sente assim? 100% das mulheres no mundo sofrem com pressão estética. Apenas 4% consegue se sentir bonita aí, nesse meio aí, ó. O que que tá nesse meio aí? São as mulheres padrão? O que é esse padrão? Tem muita mulher que pode estar aqui dentro também. Não é uma raça tão pequena que você tem que se adequar, não. É um grupo de pessoas, assim, inatingíveis, não. Porque eles não existem. Não existe padrão. Não existe, tá no nosso imaginário. Um mundo que critica o corpo de Bruna Marquezine, de Rihanna, de todo mundo. É um mundo que não tem padrão de beleza mesmo. É um mundo que gosta de ficar insatisfeito. Que gosta de ficar se insatisfazendo. Que gosta de ficar numa busca pelo inatingível. Pressão estética é o que a Miss Canadá sofreu. Em 2016, ela ganhou o título de Miss Canadá. Ela disse que parou de fazer os exercícios e tal. Engordou um pouco e foi pro Miss Universo concorrer. E ela foi chamada de gorda. Ela devia estar uns 2 ou 3 quilos maior do que as outras amigas dela, que estavam lá concorrendo. Só que ela era uma mulher magra e ela sofreu pressão estética. Ou seja, comparadas às outras, ela foi chamada de gorda. E aí confunde as pessoas. Porque as pessoas acham que aquela pessoa é gorda. Não é. A pessoa magra que está sofrendo com pressão estética. Pressão estética? Como é que eu curo a pressão estética? Eu curo com autoestima. Se eu dou autoestima pra pessoa, a pessoa entende que ela pode se amar, que ela pode se aceitar, que é tudo bem. Então com autoestima você consegue. Você não tá numa cadeira, você consegue fazer alguma coisa, você consegue ir na loja comprar roupa. Você consegue fazer tudo porque você é uma pessoa que sofre compressão estética. E você tem acesso a tudo isso. Você consegue ter uma vida mais tranquila quando você se empodera e você se aceita. Quando você é gorda e quando você sofre gordofobia, e é isso que diferencia quem é gordo de quem não é. Quando você sofre gordofobia, você começa a perder acesso. Você começa a perder direitos. E você é visto como doente, que é a principal luta da gordofobia. De espatularizar o corpo gordo, tirar o estigma de doente. Eu caibo nessa cadeira? Caibo. Naquela cadeira ali que tem atrás aí dessa câmera que tem um braço, eu não caibo nela. O meu quadril, que nem é tão largo assim, eu sou maior em cima, não entra direito. Então, com autoestima, eu não consigo fazer com que eu caiba naquela cadeira. Com autoestima, eu não consigo fazer com que uma mulher gorda, que não tem maca no hospital pra ter filho, tenha o seu filho numa maca. Eu não consigo com autoestima. Com autoestima, eu não consigo fazer com que a minha amiga não consiga fazer um exame numa máquina de ressonância no hospital. Tenha que fazer um exame num aras, pra cavalo. E tô falando de uma pessoa que deve ter, sei lá, uns 10 quilos a mais do que eu. E se você ainda não é inscrito nesse canal, pode se inscrever e deixar seu like. Então assim, gordofobia é tornar o corpo gordo um corpo que é doente. E é muito engraçado, porque é uma doença que a pessoa é a vítima e é a culpada ao mesmo tempo. Coitado, o gordo não tem culpa, não sei o que, mas ele tem culpa sim, porque se ele fosse esperto, se ele fechasse a boca, ele ia emagrecer e aí ia viver uma vida boa. Já falei sobre isso no vídeo, sobre palavras gordofóbicas. E depois você vai lá assistir. Então, meu amor, basicamente, gordofobia é quando você perde acesso, quando você perde direito e quando você é visto com aberração, quando você é visto com uma pessoa doente. E que você não tem como fazer as coisas, porque a sociedade te diz o tempo inteiro, emagrece que resolve. Pessoa gorda sofre pressão estética, só que ela sofre pressão estética e gordofobia. Gordofobia é como se fosse uma extensão da pressão estética, sim, só que tirando todos os seus direitos, tirando toda a possibilidade que você tem de conviver em sociedade com as outras pessoas. Por isso, quando a gente fala de body positive, a gente fala que é uma equidade entre os corpos, claro que todos os corpos têm os mesmos direitos na sociedade. Os mesmos direitos e o mesmo respeito devido, entendeu? Gordofobia eu não resolvo com autoestima. Eu falo muito de autoestima aqui no canal e, basicamente, esses meus vídeos são vídeos que vão empoderar uma pessoa gorda, claro. A pessoa gorda precisa de autoestima? Precisa. Porque é difícil pra caramba sobreviver à gordofobia nessa sociedade. Por isso que quando eu falo de autoestima é pra todo mundo, e claro que a pessoa gorda precisa de autoestima, todo mundo precisa, mas a pessoa gorda não precisa só de autoestima. Ela precisa de acesso, ela precisa de direito e ela precisa de mais força ainda pra conseguir passar pelas coisas. Continuando não passando na catraca, continuando não encontrando roupa, continuando não conseguindo acesso no hospital. Se é doente, não consegue acesso no hospital, continuando passando por problemas e situações preconceituosas e casos de ódio, só porque é gorda. Só porque alguém disse, a partir de uma conta ridícula de MC, que você é doente. E você não é doente porque você é gorda. Falar sócio de autoestima com a pessoa gorda não dá. A gente tem que empoderar de outra forma. Por isso que ninguém entende, né? Eu não faço tantos vídeos aqui no canal falando sobre esses assuntos, porque, assim, ninguém tá falando sobre tudo isso o tempo inteiro. A gente só se fala de autoestima. Por que a pauta de gordofobia a gente bate tanto de frente com a blogueirinha da aceitação, com a blogueirinha do amor próprio? Ah, e aceite suas curvas, a pessoa magra. Legal, aceite suas curvas, todo mundo sofre pressão estética sim. Mas, cara, não é só isso. Não é tirar uma foto sorrindo que vai mudar tudo. Não dá, é muito maior. Por isso que quando essas pessoas ganham visibilidade, invisibilizam pessoas. Da causa gorda, né, do movimento body positive, que tá lutando ali contra a gordofobia. Por que as pessoas não conseguem falar o que elas precisam? Sim, você precisa de autoestima. Sim, você precisa se empoderar. Sim, você se amar, você aceitar. Aceitar as pessoas, mudar o seu olhar. Tudo isso é importantíssimo. É isso que a gente fala mil vezes. Só que a gente precisa fazer alguma coisa pra ter direito. Pra ter acesso. A gente precisa mudar isso. Já tem estudos, como estudos que eu falei no outro vídeo das pessoas gordofóbicas, que tão desmistificando a obesidade. Que tão falando que a obesidade não é essa doença toda, não. Que uma pessoa gorda, uma pessoa magra, tem a mesma chance de morrer. Olha só. Não é porque ela é gorda que ela tem mais chance de morrer com a pessoa magra. Olha só que avanço que a gente tá tendo. Então a gente quer ter acesso. A gente quer ter alcance nisso tudo. A gente quer que as pessoas falem disso. Não é pra que a gente fique famoso. É pra que tudo mude. As pessoas não entendem que é uma causa, que é uma luta. Que é muito diferente de você aceitar a sua pancinha. É muito diferente. E aceitar a pancinha é importante pra caralho. Mas eu tenho uma panzona, cara. Eu moro com um monte de gente que tem panzona. E não é a mesma coisa aceitar uma panzona e aceitar uma pancinha, cara. Sabe por quê? Porque você não cabe nas coisas. Você não consegue as coisas. Todo mundo te olha torto, te olha como uma berração. Vai sair, cara. Sair com meus amigos pra um festival. Como olham pra gente. Eu sou a mais aceitável, gente. Eu que nem tenho um corpo curvilinho. Eu sou uma das mais magras do grupo. Eu fico achando que eu não sou gorda perto deles. E eu fico pensando, caraca, eu tenho muito privilégio diante deles. Eu tenho mesmo. Porque a gente fala dentro de gordofobia de gorda maior e gorda menor. Eu sou uma gorda menor. Eu ainda consigo passar numa cataraca. Eu consigo sentar em algumas cadeiras. Poucas cadeiras eu não caio. Tem que pegar extensores de cinto no avião? Quase sempre. Mas tem alguns que eu não pego. Eu ainda caio em algumas coisas. Porque a sociedade disse que é o limite. Até aqui você pode. Tem amigos meus que não cabem em nada. E eu vejo isso. Eu vejo isso de perto. Se você nunca precisou perguntar pro seu amigo como é a cadeira do bar que ele te chamou pro aniversário dele. É porque você nunca passou por gordofobia. Porque se você nunca quis saber como é a cadeira do lugar que você tá indo. É porque você não passou por gordofobia mesmo. Eu e meu grupo de amigos, a gente não vai no local se a cadeira for de plástico. A gente vai quebrar a cadeira. E a gente ocupa lugares que falam pra gente que a gente não cabe também. Como praia, como festas, como tudo. É o que a gente tem a nossa balada e tudo mais. Eu tô falando da minha experiência, da minha vivência, mas é isso. Se você não passa por isso, provavelmente você não sofre gordofobia. Provavelmente você sofre pressão estética. As pessoas confundem muito. Pressão pra ser perfeita é pressão estética. Ridicularizar o corpo da pessoa é pressão estética. Só que ridicularizar o corpo de uma pessoa gorda, ridicularizando ela por ser gorda, reforçando adjetivos estereótipos pejorativos, é gordofobia. Se você é magra, e se você é nem gorda nem magra, e te chamam de gorda, não é por isso que você tá com gordofobia. É porque a sociedade tá tão doente que ela nem sabe mais o que ela vê. Tudo é gorda. Porque gorda é um puta palavrão. As pessoas veem gorda como palavrão. E não é palavrão. Tem o tom pejorativo, é óbvio que tem, mas a gente quer ressignificar essa palavra. Fete palma, meu amor. Tem aqui, tatuado, entendeu? Pra mim é resistência, pra mim é quem eu sou. É uma característica física. E faz parte de quem eu sou. Não é só isso que eu sou. Então a diferença é essa. Muita gente, muitos militantes já me criticaram por falar de autoestima e combater gordofobia. Gordofobia precisa falar de autoestima. É urgente que se fale de autoestima também. Porque ninguém consegue sobreviver tudo isso sem autoestima. Só que a gente tem que ir além. A gente tem que falar como é que a gente sobrevive nessa sociedade. Por isso que a gente fala do body positive. Por isso que a gente fala que a sociedade não quer que você se aceite. A gente fez a maratória body positive. A gente fala bastante disso. Por isso que a gente faz tudo isso pra cercar você de coisas boas. E que você entenda que você pode. Que vai ser difícil. A gente fala de realidade. Vai ser difícil, mas você pode, meu amor. Você pode. E não é pra você, pessoa magra, padrão. Ou que tá só com pressão estética. Se sentir mal. É só pra você entender que você tem privilégios em relação a uma pessoa gorda. É só você entender o seu local. O seu lugar de fala. Entender que às vezes você pode estar invisibilizando uma pauta. Que tá buscando por coisas que você já tem. Buscando por coisas que você já tem acesso. E que você não sente falta. Então pensa sobre isso. Reflexe sobre essas questões. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Se tiver mais dúvidas, a gente faz mais vídeos. Eu tô aqui pra isso. Eu vou continuar falando sobre esse tema. Sempre. Entendeu? É por isso. Tá bom, meu amor? Um beijo. Queijo de carrega lá em cima.